Baby, you're lost Baby, you're lost Baby, you're lost Fala aí, pessoal! JimmyPlays aqui outra vez E tamo aqui, galera Paramos exatamente aqui nessa parte do vídeo passado A Tuesday tá tendo um nenê, mano Vai ter um bebê e eu não sei o que fazer O que vamos fazer? Você conhece o médico? Além disso, não temos dinheiro pra pagar mesmo E aí? A gente vai fazer o quê? Olha... Quero que esse bebê tenha uma chance Mesmo que minúscula, nesse mundo fodido Quero que fique aquecido, tenha fraldas, mamadeira e roupas decentes Como qualquer outro ser humano Não vou deixar ele nascer no lixo embaixo da ponte, não vou Tá, então qual o plano? Eu não tenho plano Nós vamos pensar num Vem! Galera, o jogo tá frenético Eu não tô conseguindo nem fazer a introdução do vídeo aqui, galera Só lembrando Quem perdeu o último episódio tá aí na descrição Tá a playlist com todos os episódios, beleza? Tudo que precisamos tá aí dentro Tudo que precisamos tá aí dentro A gente tem que entrar Que droga Deve ter um jeito Deve ter um jeito, pô Deixa comigo Por quê? O que vai fazer? Confia em mim Confia em mim Ae, tô controlando o Aiden aqui, galera E vamos abrir essa porta aqui A gente vai arrombar o supermercado Eu não gostaria não, mas vamos lá Beleza, beleza, beleza Beleza Beleza, beleza Vira aqui Deve ter um interruptor pra porta de aço em algum lugar Interruptor Interruptor, beleza Vamos achar um interruptor É difícil controlar o Aiden Já falei isso, né? Mas é isso, galera A Tuesday então tá tendo um nenê E tá muito frenético essa parte aqui Eu não consegui nem fazer a introdução dele Um interruptor Temos que achar um pra abrir a porta de aço Eu tô procurando Ah, aqui ó Aqui atrás da parede Ainda não, ainda não ir Espera aí Acho que esquecemos alguma coisa Alarme Tem um alarme, velho Tem um alarme Eu vi aqui, ó Na hora de abrir Eu vi que tem um alarme aqui, ó Galera do céu Se tivesse opção pra não fazer isso Eu não faria Só que como... O jogo tá mandando a gente fazer isso A gente vai ter que realmente invadir Aqui o supermercado, né? É... Saída... É saída aqui? Não... Não dá pra vir pra cá Eu tenho que achar alguma coisa Pra desligar o alarme Será que é isso? Ou não, talvez Não sei A câmera, galera Ok, alarme desligado Menos trabalho pra depois Mas... Droga Como é que você sabia isso? Não dá tempo pra explicar Vamos pegar o que precisamos de sair daqui É a única solução, né, pessoal? Peguei tudo que deu Ok, vamos dar o fora Vamos Ah, você está aqui Rápido A bolsa estourou Vocês entraram no prédio que eu falei É... Walter está com ela Vamos, temos que correr Vamos 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 赤 Bem na hora, gente. Parece que vai ser a qualquer minuto. E agora? Alguém sabe o que fazer? Saiam! Todas vocês! Menos a Jodie. Eu só quero a Jodie. Você sabe que eu nunca tinha feito nada assim na minha vida. Nem eu. Eu só queria aqueles caras olhando pra mim. E eu aqui morrendo de porra. Olha, não se preocupe. Não se preocupe. Vamos dar um jeito. A gente vai dar um jeito nisso. Não deve ser tão difícil assim. Galera, vamos fazer um parto, mano. O que é isso, velho? Ok. Deixa eu ajudar você. Tinha uma pessoa. Tinha outra opção ali. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tá, ó. Tem outra opção aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver se tem mais coisa pra cá, na verdade. Espera aí. É esse aqui mesmo. Bora, Jodie. Pega aí. Eu vou forrar esse colchão velho. Ih, rapaz. Conforto Conforto Ih, rapaz Fazer força, respirar, tranquilizar Tranquilizar Tá indo bem, tá? Você tá indo muito bem É respirar Respira, ok? Respira, Tuesday, continua respirando Inspira, inspira, inspira Eu tô respirando Merda, eu tô respirando Força, anda Força Você tá quase lá Vai Eu tô vendo Eu tô Eu tô vendo a cabeça Eu tô vendo a cabeça Mais força Vai pegar? Não é possível que eu fiz um parto Conseguiu, Tuesday Fizemos um parto, mano Garcinha Ok, eu tenho que cortar o cordão Mãe, amor Que gracinha Faltou só palmadinha no bumbum Não foi fácil até agora, gata Mas vamos conseguir Você e eu Eu prometo Nada vai nos deter agora Eu vou chamar os autos Nossa É tão pequeno É menina O nome dela é Zoe Nossa, cara Ela é incrível pra cacete Oh, cuidado com o que diz Monten Ela entende tudo o que você diz Não Ela é mais do que incrível Ela é magnífica Não teria conseguido sem vocês E a Jodie A Jodie Não me lide, George. Eu não sou claro que... É, pessoal. Que episódio, né? Que merda! Tá pegando fogo, bicho! Rapaz, eu não lembrava disso aqui, não. O que aconteceu? Lá fora. Sarah, vem e acorda. Meu Deus. Cadê os outros? Walter está nesse andar, Jimmy. Jusley e Zoe estão lá em cima. Sai, eu vou pegar eles. Não, não, eu vou com você. Não, não, eu vou sozinha. Eu disse, pra sair. Mano, o que aconteceu aqui, velho? Não, não. O Aiden, eu preciso do Aiden agora. Aiden, arroba a porta. Pode deixar. Mano do céu, bora salvar o bebê. Tá aqui, né? Ah, e era por aqui o caminho, agora. Tem que dar a volta. O Aiden, cadê o Aiden? O Aiden, cadê o Aiden? O Aiden, cadê o Aiden? Vamos lá, Jimmy. Pula! Pula! Bora, Jimmy. Bora, Jimmy. Consegue, consegue. Eu não consigo. Você consegue, anda, pula. Ele não se movia. Mostra o motor. Ah lá, vou controlar o Jimmy. O que aconteceu? Vai fora, agora. O bebê. Você tem que pegar o bebê. Próxima porta. Que merda. Tem que ter outra maneira. Ai, ai, ai. Loucuras. Hora de hoje. Nossa, mano. Rapaz, eu tô me sentindo um Spider-Man, velho. Vem, vem. Vamos sair daqui. Agora. Nossa, mano. E agora, velho? Vai ter que confiar em mim, tá? Ai, não. Eu tô me sentindo de você. É, George e o Aiden são embaçados, né, mano? Eles passam no meio do fogo. Meu bebê. Meu bebê. Pensa, George, pensa. Ô, Aiden. Eu só queria saber como essa mulher tá conseguindo fazer tudo isso. Sendo que ela acabou de ter um parto, velho. Mas beleza, vamos aí. Ah, eu tô me sentindo de você. Você tá bem? Continua, tá? Sai daqui. Ah, tá aqui. E agora? Ah, eu vou ter que... Eu vou ter que subir, mano. O fogo já tá tudo aqui, já. Eu tenho que dar um jeito pra cá. Ah, eu não errei, mano. Eu achei que era pra... Ah, eu acho que era pra cá. Eu vou fazer aquela manobra igual no trem. Igual no trem, Jordan. Bora. Bora, Adam. Me salva, Adam. Igual no episódio do trem, rapaziada. Jordan. Jordan! Meu Deus, você tá viva. Eu não sei como fez isso, mas foi incrível. Zoe, como é que tá Zoe? Ela tá bem. Como começou o incêndio? Espetacular, hein, caras? Um pouco de gasolina, fogo e as baratas saem do ninho. Eu odeio finais felizes. Nossa, aqueles caras lá... Eu disse que ia te ver de novo, vadia. E aí, deixa lá e passa. Calma, baratas. Sem heroísmo agora, né? Não! Pegou isso, Eddie. É, cara. Tá gravado. Certo, cara. Vamos nessa. Maldito! Não é possível, velho. Não tô acreditando. Não tá respirando. Tô sem reação. Ah, meu Deus. Oxigênio. Traga o oxigênio. Não. Droga. Não pode morrer. Não pode morrer. Mano, não lembrava disso. Não. Não. Tá óbvio que ela não morreu, né? Mas assim... Como? O que vai acontecer agora? Você é ele. Vamos. Você tem que se acostumar. Não quero que nada te aconteça. Eu só estou indo para a luz aqui. Eu só estou indo para a luz aqui. Não quero que nada te aconteça. Eu só estou indo para a luz aqui. Mano, o que que tá acontecendo? Eu... Tô morta? Galera, eu não lembro disso aqui. E tô com um pouquinho de medo. A gente tá vendo como se fosse uma tela de cinema isso aqui. O quê? A Jodie tendo um bebê? Espera, minha filha. Deixa eu ver ela. Sou uma pessoa. Ah, não é a Jodie. Mas ela é meu bebê. Traga ela de volta. Eu mudei de ideia. Eu quero o meu bebê. Tive o rápido. Tire o bebê da cama. Meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê. Eu quero a minha filha. Por favor, deixa eu ver ela. Quem era aquela mulher? Por que tá me mostrando isso? Ela é... Ela é minha mãe? É a mãe da Jodie. É isso aí. Esse é o futuro? Aiden? Eu tô sem entender nada Não! 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 Eu não quero voltar! Eu quero ficar com você, Aiden! 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 Por que Aiden? Eu não queria voltar! Não! Aiden! A ω! E aí Galera pelo jeito então ela tava morrendo o Aydan salvou ela velho olha só que bizarro E ela ela ia conhecer o Aydan é o Aydan e ele trouxe ela de volta Então aqui no hospital Ixi ela tá ruim Estamos aqui no hospital que horas são deixa eu ver as horas ali Consegui um emprego Aluguei esse apartamento pequeno Eu Ah eu tô indo bem Sentimos sua falta de olho Muita falta Pera aí passou quanto tempo aqui Tá agora são quase nove horas ali É passou muito tempo você viu você viu o O É o Stan né O Stan disse ali que Que caso Que Que Isso É Tudo leva aqui Tudo leva Tudo leva a crer aqui Que a Que a É, vamos ver aqui, vamos ver se tem mais Os babacas foram pegos no time que incendiaram o nosso prédio A gasolina nas roupas entregou eles Acredito? Babacas É, exatamente, galera A Jodie ficou em coma e aconteceu tudo isso Vamos ver a foto Somos nós, Jodie Pessoal Assim Sempre estaremos aqui É, galera, vocês viram ali na Olha o corte na cabeça dela É, realmente, ela ficou em coma E o Aiden trouxe ela de volta, né? Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui com o Aiden Tem mais fotos aqui, eu vou ir ali pra ver se dá pra... se tem alguma... algum flashback Quase nove horas, aqui tem... banheirinho Tá, não dá pra fazer nada com Aiden, por isso Vamos dar mais uma olhada aqui pelo quarto pra ver se tem mais alguma coisa pra gente descobrir aqui Será que chegou a passar alguns anos? Porque a galera tá bem mudada, né? Aí, ó, o bebê já tá grande A Zoe Zoe fez três meses hoje Eu sempre falo de você pra ela Pra ela saber o que você fez por ela Ah, e eu voltei a usar meu nome de verdade É Elisa Será que passou três meses? Quatro meses? Então não chegou a passar... Dá um ano, não Vamos dar uma olhada aqui no banheiro Voa aí É, galera A Jodie tá bem mal Ela não tá entendendo nada Na verdade, tá igual a gente Lembrando, pessoal Quem não assistiu os primeiros episódios E o último episódio Tá tudo numa playlist aqui na descrição, tá? É, só clicar aí E dá pra assistir um atrás do outro Um em seguida do outro aí Sem anúncio, essas coisas tudo aí, beleza? É, é, ela Concussões e fraturas no crânio Ela está em coma há vários meses Podemos vê-la Nós somos da CIA A garota é procurada por traição Temos um mandado de prisão Se for preciso Ok Eu levo você lá Ai, 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 complicou? O que eu faço, mano? Ah, a janela aqui, ó Não, não, não Está de saco Não boto fé Então, onde ela está? Que estranho Esse é o quarto Ela deveria estar aqui Merda Ela saiu pela janela Isso é impossível Estamos no quinto andar Ela não saiu pela janela Dessa reforços Essa garota não pode escapar Moça Está tudo bem? Moça Galera Está tudo se juntando Eu falei que esse jogo Era top, mano Vocês viram que agora Está tudo se juntando Com o prólogo do jogo Lá com os primeiros episódios Mano, esse jogo é demais, velho É demais É demais Olha lá, ó Então agora a gente vai Para a primeira noite Então voltamos totalmente Ali na linha do tempo, né Vamos ver Provavelmente ela vai estar menor Agora, pequenininha, né Aí, ó Vamos ver o que vai rolar aqui Vai ser por pouco tempo Só até descobrirem o que está acontecendo Por favor, não me deixe aqui Só por alguns dias Você vai ver que o tempo passa rápido Susan, precisamos ir Não vamos prolongar isso Coragem, amor Você é forte Eu sei que é Eu sei que é difícil Deixar sua casa e sua família Mas nós temos mais chance De entender o que está acontecendo Podemos achar um jeito De proteger você Ninguém pode me proteger Suas coisas estão naquela bolsa lá Eu e o Cole estamos aqui do lado Se precisar de alguma coisa Ou alguma coisa estiver errada É só chamar e a gente vem na hora Tá bom? Boa noite, Jody É galera Tudo se entrelaçando aí Então, alguns episódios aí atrás Aconteceu algumas coisas com a Jody E com os pais dela, né E eles já até sabiam Na verdade que ela tinha algum problema Que alguma coisa Seguia ela e tal Alguma coisa fora Fora do normal, né E eles vieram e deixaram ela aqui Aprenderam Colocaram ela para estudar Olha as câmeras lá Então, o William Defoe, né Que é o personagem ali Que faz o Que faz aqui o Médico Não sei se é um médico, né Olha as câmeras Ela está sendo vigiada o tempo todo Então, desde criança Tá ficando tarde Agora é o lugar para me trocar O pijama está no sofá Aí, ó Viu? O quartinho dela A casinha dela aqui E ela fica aqui Como se fosse um Big Brother Os caras ficam Tipo, estudando ela Para ver o que ela tem de diferente Tipo, ainda eles não sabem Que ela tem uma entidade Que protege ela e tal Então, mano Esse jogo é muito É muito sensacional Que a história vai Vai se entrelaçando Você vai entendendo Cada vez mais Ela vai se trocar Vamos se trocar aqui Beleza Vamos se trocar aqui Espero que não tenha câmeras aqui também Ae, vamos dormir então, né Agora Ele falou que está tarde Que é para ele já dormir Vamos dormir então Mas galera Eu vou terminar Esse episódio por aqui Descobrimos muita coisa Nesse episódio Nós estamos vendo Que a história está se encaixando certinha Eu já disse para vocês Alguns episódios atrás Praticamente todos os episódios Que esse jogo É um jogo Que tem uma pegada Que a linha do tempo A história dele conta Conta Na linha do tempo Que passa um pouco no futuro No presente E no passado E no decorrer da história Vai se entrelaçando E a gente vai entendendo Tudo certinho Da vida da Jodie Da vida e do Aiden Olha o Aiden aqui Vamos ver se eu consigo Fazer alguma coisa Com ele aqui Aparentemente não A gente já conhece aqui Alguns episódios atrás A gente já A gente Já viu aqui Já conhece Deixa eu ver Se eu consigo ver eles ali Vamos ver Eles estão aqui Esse aqui é tipo Um BBB mesmo É a casinha aqui Da Jodie Cheio de espelho De câmera Só falta Acho que tem Os microfones nela Só aqui Olha eu consigo Olha ele aqui Aí ó Eles só assistindo A Jodie aí ó Olha ela lá Deixa eu ver se eu consigo Eu não É eu não consigo Ir muito longe dela né Com ele eu não consigo Fazer nada Opa eu consigo Ah esse aqui Deve ser algum colecionário Vamos ver É um novo bônus aí Beleza vamos voltar Aqui pra Jodie Então é isso galera Vou deixando o episódio Por aqui tá A gente vai continuar O próximo episódio Exatamente aqui nessa parte Tem a playlist aqui Na descrição Eu vou deixar aqui O card aqui em cima Pra vocês que Estão chegando de paraquedas Ou começaram assistindo Esse vídeo tá É bom Assistir desde o começo Que daí você vai entender A história certinho Beleza Então é isso aí Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Se possível E até o próximo vídeo Tire do Tire de fighting Tire de fighting Tire de fighting Fighting for a lost cause Legenda Adriana Zanotto